o cara nem grande tá esse retardado aí ó e meu deus do céu e o cara tá grandão salve gohanzinho ai galera, espia tá chato mesmo hein oi, faça nego lá no meio ó, umas grandes ali ó ó Bruninho aí tá com Parkinson, Bruninho? não engano desse jeito, meu filho? calma que não já vai dar um jeito em seu Parkinson, rapidinho acabou o Parkinson vai pro lobby, descansa um pouco respira depois você volta não vem com saladainha não, filho eu mato do jeito que eu puder mato prensado, desprensado mato no x1 o meu objetivo é matar, filho oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi